amigos do portal jc 24 horas boa tarde já com o comecinho de noite né dia 13 sábado olha só e aí vejbaldo como é que tá guerreiro estamos aqui ao vivo do posto aliança uma referência boa tarde jc e aí guerreiro tudo bom meu amigo rapaz está ocupando aqui o espaço para conversar com a turma do rock aqui de Floriano boa tarde a casa sua maravilha muito obrigado também bom é nesse sábado 13 de julho é comemorado no mundo inteiro o dia do rock é esse estilo musical que já existe há muito tempo em Floriano também já tem não só os admiradores mas os músicos que tocam esse estilo musical e nós vamos saber como é que vai ser o dia do rock aqui na cidade se vai ter uma comemoração se não vai eles são os integrantes da banda retro heart que vai eles vão agora se apresentar para você amigos do jc 24 horas opa e aí pessoal boa tarde nós aqui novamente agradecer muito de coração jc por estar abrindo um espaço para gente fazer essa matéria e é isso aí é nesse sábado a gente vai estar fazendo a programação aí do meu boteco na beira do rio que outra pessoa que também que a gente graça e agradece bastante em abrir o espaço para a gente e daqui a pouco a gente vai falar mais o pessoal maravilha então é guerra pessoal bom é que prendo nicolas só que a gente da banda retroragem amanhã de um especial é o dia mundial né o rock lá vamos contar com participações especiais e eu não vou poder falar agora amanhã no meu boteco a partir das 21 horas a banda retroragem está com os melhores classes internacionais maravilha então só repassando aí neste sábado né você não pode perder nesse sábado lá no meu boteco agora eu quero saber como está o rock na cidade de colorante como é que estão os trabalhos de vocês as apresentações as oportunidades e acima de tudo o apoio olha é temista é até um fato um fator delicado uma pauta delicada de se conversar que o rock em floriano recentemente nos últimos meses tem se desenvolvido um pouquinho só só que eu gostaria de frisar que a gente a gente não nós não recebemos esse convite do pessoal da do espaço que a gente está fazendo o show amanhã a gente não tocaria porque eu acho que eu não vejo assim uma uma atenção pra pra esse estilo aqui na cidade certo a atenção do poder público com a atenção da da própria secretaria de cultura não vou dar nome aos dois porque senão a gente vai se complicar né é claro mas e com isso eu queria chamar a atenção e nessa questão nesse quesito amanhã dia mundial do rock nada está sendo feito entre aspas a gente está na luta aí há mais de dez anos a gente levanta e ostenta essa bandeira do rock e roll e é isso aí agora pode falar um pouquinho mais né porque eu até fazer uma pergunta problema no seguinte nesses mais de dez anos vocês já tocaram em muitos eventos patrocinados pelo poder público assim são dez anos é a qual digo defende a maneira que eu volto aqui eu pude acompanhar sou bem mais novo do que ele é ativamente já tocou seis anos ativei outras bandas que também tiveram muita ascensão aqui fora a gente já tocou em teresina quando o rock casa já tocou teresina e pop e com a retro rádio nosso trabalho é um pouco mais diferenciado né a gente tende a abranger o público como um todo com música e o fato marcar uma época é praia bom jovem então quando a gente montou a retro rádio minha tia é esse direcionamento poder atrair tudo para um bem comum e música boa ok então e para amanhã aliás para esse sábado a programação como é isso amanhã a partir das 21 horas no meu boteco a gente vai estar apresentando aquele repertório que muita gente já conhece que acompanha o trabalho da banda vamos estar lá vamos prestigiar vamos comemorar esse dia juntos pessoal do rock e também que não é do rock também quem não conhece a gente a gente está com um show especial amanhã com as parcerias e quem acompanha as redes sociais da banda e já já tem um certo spoiler e já está sabendo o que vai fazer amanhã é o jc também está convidado para fazer para prestigiar a gente nesse show vai ser inesquecível viu amanhã a clévia está aplaudindo aqui o trabalho de vocês é contando a palavra o hemódico de palmas olha eu quero saber o seguinte né vocês estão ralando para fazer a programação para continuar no cenário tudo mais quais os próximos passos que vocês pretendem dar sei que já foram muitos mas quase os próximos passos assim nesses dois anos de banda a gente conseguiu muita coisa muito mais para a gente é muito satisfatório tudo aquilo que a gente está fazendo a cada dia aos poucos vai ganhando espaço a gente tem um filho meu que é que é um cara muito muito gentil é que sempre está convidando a gente para poder fazer show lá e com relação aos trabalhos a gente tem composições nossas é para poder tarem sendo gravadas posteriormente para poder apresentar para a galera ok amanhã é nesse sábado a entrada franca como é a entrada franca se for cobrado um cobertisco para quem está presente lá no show se não me engano valor simbólico de cinco reais está muito barato muito barato para prestigiar um super show viu pessoal pode ser amanhã ou nesse sábado estamos contando com você viu Vanessa Clévia está aqui desse meu irmão Carlos Antônio é evangélico mas como homem público pode muito bem depois que vai estar com esses meninos né irmão a possibilidade de um apoio e tudo mais bom você agora a pergunta diretamente ao Breno é quanto tempo de rock quanto tempo de música e seu seu instrumento na banda meu tempo de rock de músico como música aqui em Florento já tem sete anos né em 2012 a gente teve uma estrada um tanto longa digamos assim para uma banda de Florento no interior e são sete anos de estrada assim o instrumento é guitarra então você a mesma pergunta tempo e instrumento na verdade no meio do rock eu trabalho desde os meus 17 anos estou muito muito velho não viu mas eu fiz meu primeiro festival de rock comecei a engatear nesse movimento aí foi em 2009 2009 né primeiro reunião de rock inclusive já fazem dez anos agora no dia sete de julho fez dez anos que eu fiz meu primeiro movimento já inclusive até mencionei eu já toquei no assunto aqui pra você em relação ao poder público está incentivando essa arte e pra gente pra mim que já tá com bastante tempo que levanta essa bandeira deixa a desejar já bati várias vezes na porta do pessoal aí já já tive o projeto vários projetos negados mas enfim é a gente a gente continua na luta eu só eu não tô aqui eu tô fazendo aqui tipo um chute para o pessoal do poder público pessoal da cultura a nos ajudar um pouco mais ajudar a a engrandecer esse estilo musical essa arte essa cultura eu conheço a gente tem muitas bandas parceiras que eu conheço assim como é a luta que também precisam desse apoio empresários principalmente do poder público que eu falo em relação a isso viu então é isso olha só deixa eu virar aqui pra mim o amigo da secretaria de cultura é um pessoal ligado ao município tá aí dado um recado é um estilo musical que já vem de muito tempo né não é um estilo que está surgindo em florida também já tem meio que a minha dada e com tantas festas que o município promove que tem além do carnaval tem a cidade tem vários eventos aqui no município é uma cidade festiva vamos inserir a turma do rock aí porque se não não é o seu estilo não é o estilo que você gosta digamos assim a gente bota pra quem gosta poder público o nome já diz é pra todos estão na casa todos os estilos então feita aí a sugestão a solicitação do nosso serviço de 4 horas a gente peça o trabalho desses meninos a gente a vida que a gente pode a gente incentiva através do nosso portal e agora vai cobrança aí pra todo mundo poder público olha só tem aqui uma pessoa deixa eu ver quem é perguntando onde vai ser o jonas servidista tá perguntando onde vai ser jonas né jonas amanhã a partir das 21 horas no meu boteco pra quem não sabe onde é fica lá na beira rio você chegando ali é na vinda principal do beira rio pra quem desce frente a pizzaria maria bonita a partir das 21 horas um super repertório apostar um pouquinho é só quem conhece a banda flutuante já da antiga gente fez o esse fez a gente fez uma pequena junção e não tá apresentando um pouquinho pra vocês dessa junção vai tá lá vai tá lá com certeza maravilha o que é da minha época né o rapaz eu quero parabenizar a atitude de vocês parabenizar pela luta porque tudo que serve a arte tem que ser louvável e a gente permanecer as notas de vocês inclusive amanhã vamos fazer o registro só mais um recado é só o seguinte é eu queria agradecer também o apoio dos amigos que nos acompanham é eu vou citar as bandas parceiras tem o pessoal da da los cabrones o pessoal do brega que tá com material novo lançando aí tá quentinho material para curtir cajuzeira em setembro né um abraço pessoal do cajuzeira também a gente vai rolar um super show de rock não é do poder público não mas é de recurso o recurso particular privado tiver apoio ou de alguma empresa ou comércio até de agrupolítico pode dizer o nome pessoal da tudo limpo que nos ajuda sempre tá apoiando tudo limpo nome da pessoa maurício maurício máximos play saldo estúdio mais alguma coisa a maurício também mais um recado pessoal acompanha as redes sociais da gente tem a banda o breca acabou de lançar aí um material novo a banda que também que é do parceiro aqui tem um material autoral de heavy metal no chile só tudo tá lançando uma sim agora sábado acompanha também nas redes sociais nos cabrones esqueci de alguma screen silence e isso pessoal que faz o movimento do rock aqui em floriana um abraço a todos quanto com vocês lá amanhã no sábado dia 13 maravilha então maravilha amanhã nos encontramos no boteco ok então vamos encerrando por aqui olha só antes de concluir a matéria tomar aqui a minha cajuina aeroporto abração para minha amiga demarzinho rapaz show de bola viu cara maravilha agora sim vamos encerrando pessoal nós estamos esperando com vocês neste sábado lá no meu boteco para curtir música de qualidade eu já conheço o trabalho deles quem não conhece não sabe que está perdendo portanto amanhã neste sábado todos nós no meu boteco portal jc 24 horas com você